9 e 4 ao vivo aqui em São Paulo um convidado que tá se ajeitando aqui tá se reposicionando, mas pô, Juliano Rangel, seja muito bem-vindo, um cara que não dá pra negar, conhece o mercado da América Central muito obrigado aí por a entrevista muitos anos na América Central aqui, graças a Deus e bom, e se eu chamar ainda, mexe com a América Central, de fato não falam, falam que é a América do Norte, mas como com a CONCACAF um cara que conhece muito da CONCACAF, tá 18, quantos anos você tá fora do Brasil? mano, fora do Brasil eu saí em 2001 cheguei, saí do Olaria, do Rio de Janeiro, pro México cara, 20 anos acho que você é o cara que tem na ativa, que eu tô falando, que tá mais tempo fora e tipo, bom, eu até falei contigo fora do ar vamos tentar fazer cronológico, porque tem um histórico tão extenso um cara ainda na ativa, que talvez eu vou acabar me confundindo porque eu me empolgo, eu quero falar de um clube ou outro, mas vamos com calma, né você me falava, você é capixaba tem bastante capixaba no canal, assim como tem muito carioca mas a vida do capixaba é mais difícil porque o futebol no Espírito Santo também é mais difícil, né como é que é teu histórico? é, você sabe que o futebol no Espírito Santo é um futebol difícil, né cara a liga capixaba é é um futebol que asianos tinha a desportiva ferroviária que foi um time até um pouco grande chegou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro se não me equivoco eu tem sim, no 90 pegou, né eu acho que foi por aí mas daí já não, o futebol capixaba é estancado, né cara, não é crescido muito então a gente que é do Espírito Santo trata de sair, né sair por Rio, sair pra São Paulo graças a Deus eu saí do Espírito Santo novinho pro Rio de Janeiro e pro Olaria no Rio de Janeiro passei 3 anos quase 3 anos e meio antes de viajar pro México ah, mas então, peraí mas antes do Olaria você tinha jogado em clubes no Espírito Santo? não jogava só em escolinha caramba até outro não só tão raro quanto o histórico mas até do histórico antes de ser profissional então como é que você chega no Olaria assim, tipo, você foi fazer um teste lá aí deu certo meu amigo meu amigo meu amigo da minha cidade a família dele vive no Rio aí em Olaria no bairro de Olaria e ele sempre vinha jogar lá na minha cidade e de repente eu jogava no time jogava em outro sempre tava jogando a gente falou você quer fazer uma prova lá no Rio? falei, ah, vamos aí você fica lá na minha casa ele falou falei, ah, beleza fiquei na casa dele uns dias fiz 2, 3 provas e passei e já comecei já na sub-17 acho que era a sub-17 caramba ou seja até um histórico pré-profissional pé bem curto e mal você vira profissional você chega a virar profissional no Olaria ou não? cheguei cheguei profissional no Olaria joguei Brasil na SLC joguei campeonato carioca na época de Romário na época de Mundo do Vasco e como é que você vai pro México? porque eu até falava aqui pra ti hoje em dia não tem tanto brasileiro você até me falou que antes tinha mais, né? quando eu peço zagueiro quando eu peço zagueiro nessas regiões eu lembro do Dória hoje em dia que tá super bem lá no Santos mas não tem histórico de muito brasileiro assim, né? mano, eu fui o Olaria foi fazer a pré-temporal um trabalho de preparação no México através do empresário que era o Jaider Moreira era o empresário que controlava o futebol do Olaria tinha os contatos no México, né, cara? então a gente viajou os jogadores todos jogavam jogos amistosos no México faziam preparação lá pro campeonato carioca e era eu, o William e o Lucas da Silva e de repente fizemos jogos e todo o empresário que trabalha com ele falou pra nós você quer vir pro México, vocês três? a gente falou que é, a gente vem a beleza, aqui um dia eu falo com vocês aí passou seis meses e ligou lá pra nós pro empresário lá do Rio e falou manda o garoto pra cá você não fez nada planejado nem nada foi que... a gente nem esperava, né, cara? foi pra lá e ficamos primeiro a gente chegou no lugar chamado Toluca no México mas só que assim é muito frio a gente via do calor do Rio faziam frio, frio, frio e não aguentavam não tava nada de frio mas congelava a gente falou assim ó, a gente não quer ficar aqui não tá muito frio melhor a gente voltar pro Brasil eu falei não, não, espera aí vou mandar vocês lá pra um time da... que faz calor, praia então ele mandou a gente pra filial do Pumas que disputava no México era nessa época era a primeira divisão e... primeira A primeira A que era na segunda na segunda tomando a gente de segunda, mano calor, praia a gente ficou aí eu nem sabia que Toluca era um lugar frio então Toluca é bastante frio feio não tinha ideia não tinha ideia olha só porque... é que negócio às vezes a gente tem uma impressão bem tosca dizendo assim de algum lugar imagina é que nem alguém quando vai falar de Brasil vê, sei lá Rio Grande do Sul Santa Catarina imagina que tem isso ou até Espírito Santo Espírito Santo tem cidades totalmente alemãs lá no interior do Espírito Santo não vai imaginar nunca eu não imagino um lugar frio no México então agora eu vejo que você joga no Morelia tudo tipo as pessoas gostam de ti você vai num lugar te aprova vai num outro como é que foi essa passagem no México pra ti porque se não foi planejado nem nada deu certo você ficava vários anos foi muito boa eu tenho papéis mexicanos meus dois filhos são mexicanos e... vivi 12 anos apesar que eu vim pra Centro-América mas tinha minha casa no México minha família toda no México vivia lá no México México de férias mas normalmente o mexicano é muito quieto assim as pessoas mexicanas é muito quieta mas em todo lugar as pessoas gostam muito do brasileiro o brasileiro faz amizade de qualquer pessoa em qualquer lugar então quer dizer que hoje você tem nacionalidade mexicana também tem uma mexicana também isso faz alguma diferença pra jogar na América Central ou no... faz nesse país faz porque senão você já não é estrangeiro você ocupa o lugar de nacional não, não, mas digo no México sim mas nesses outros mercados você acabou indo depois não, não, não aqui é totalmente diferente na América Central cada país é diferente aqui na... cada país tem o seu... o seu... a sua forma aqui na Guatemala já é muito difícil você conseguir os papéis pra ser o nacional você consegue papéis do país mas não quer dizer que você é guatemalteco tá ligado você... é muito difícil não tem nenhum sud-americano aqui no país nesses 10 anos que eu tô aqui que jogou ou joga como jogador nacional agora se você é de Costa Rica Nicarágua Salvador Panamá eu acho também eu acho que também você joga aqui no país dois meses e já pode ser um jogador um jogador aí você pode tirar os seus papéis e ser jogador nacional só os centro-americanos é é estrangeiro peronomútil né por um pouco de tempo o cara vai lá e se tem mais espaço né mas não é o teu caso então né porque você você acaba sendo norte-americano é isso no caso é graças a Deus eu nunca precisei disso e agora como é que foi no México porque o que eu falei como acho que você é o primeiro cara aqui no canal que fala do futebol do México comigo acho não teve cara que teve uma passagem muito muito curta e tô pra falar com alguns que chegaram agora um outro que tá uma temporada ou outra como é que foi jogar lá porque é muito parecido com aqui ou não eu vejo alguns jogos eu acho parecido mas é diferente pra quem tá dentro de campo né não é muito bom jogar no México a estrutura do futebol mexicano é monstruosa assim é um nível assim é um nível assim muito bom né não importa a primeira a primeira a segunda a divisão lá são muito boas estruturas tá ligado e não muito bom é o tema econômico primeiro que nada e eu creio que como no Brasil como você falou o futebol é muito rápido muito técnico o futebol mexicano é superior ao norte-americano ao centro-americano lá o nível de técnica e o que o que corre no partido é brincadeira não os caras correm demais e jogam demais então é que eu não sei eu pelo menos vi as duas últimas temporadas até boa parte sem torcida sem nada eu não achei tão rápido assim por isso que eu até achei meio parecido com o Brasil é mais rápido que o Brasil no Brasil eles abrem mais rápido eles abrem mais rápido o jogo no México né mas não achei tão que nem na Europa assim que é um negócio maluco não não agora já me falaram aqui no canal ontem até falaram que Honduras era rápido pra caramba não sei se Honduras é rápido eu joguei em Honduras um ano mas em Honduras o problema é que eles batem pra caramba eu joguei no marcar nada é até falar que eu tava falando no canal aqui ontem é um jogo bom pro americano né adaptado o cara é rápido é pancada e pancada é pancada mesmo mas qual foi a sua transição do México pra Honduras? porque depois de quantos anos de México você ficou jogando? você ficou? eu cheguei em dois mil e dois mil e dois mil e cinco anos aham dois mil e dois mil e cinco ou dois mil e seis quase eu saí fui pra Honduras um ano depois regressei pro México outra vez e depois vim pra Guatemala ah não eu tô vendo aqui também que você tem você jogou no Alianza né de El Salvador no Alianza de El Salvador também Alianza que é o maior time de lá né é o maior time de El Salvador muito bom também time grande o futebol Salvador é bom o futebol Salvador é muito bom o futebol Salvador é muito bom mas aqui em Centro-América é mais conhecido o futebol de Costa Rica Costa Rica tem muito nome eu não joguei em Costa Rica não mas lá também o futebol de Costa Rica é muito bom é então porque assim o pessoal que fala aí no canal eles falam que pô El Salvador tem um futebol muito bom eu sempre falo não à toa eliminou os Estados Unidos pra Olimpíada né tá na Olimpíada os Estados Unidos não tá não foi à toa e não só desse ano de vários anos sempre tem uma surpresa outra de El Salvador vindo de um país pequeno é que eles não divulgam né é é muito difícil o futebol aqui a Coca-Cola fala muito dos Estados Unidos e México deixa de falar um pouco desse país mas esse país é um futebol que não inverte muito dinheiro no futebol quer dizer não tem as forças básicas é muito difícil você encontrar aqui não tem os times de futebol que trabalha as forças básicas como no time do Brasil em Centro-América não em Centro-América as jogadores que jogam em primeira divisão chegam a jogar em primeira divisão jogam em jogada em segunda que é segunda é segunda primeira por exemplo e liga nacional né então quando você chega ao topo do futebol aqui em Centro-América às vezes já chega muito velho já chega eu tenho jogador que conhece jogador que chegou aos 28 anos 27 anos 25 mas começou aos 25 não que estava chegando a um nível alto entendeu não é como no Brasil que aos 17 18 anos jogador de uma máquina que se inverte muito aqui não se inverte tanto é curioso e eu falei com com o Kennedy Rocha que está super bem na Costa Rica agora né depois de teve um ano na segunda divisão depois na primeira daí se consolidou foi quase artilheiro agora e agora está no Herediano mas ele me falava que é pouquíssimo clube mesmo da Costa Rica que tem base né como aqui aqui está Comunicações e Municipal são os dois times que tem base que mais inverte daí os outros os outros aí muitos times que sobe cai para a segunda sobe cai para a segunda aí vai é Comunicações tem bastante brasileiro que passou no passado não sei hoje em dia mas inclusive passou no time B né que ou seja os caras tem tanta estrutura que é os caras tem time tem um time A e o time na primeira e o time na segunda o time tem estrutura E bom daí você me fala que você sai do México tem uma passagem por Honduras por El Salvador e se os dados aqui dos sites falam coisa que faz sentido você está 10 anos na Guatemala né 10 anos na Guatemala cheguei em 2010 em junho de 2010 como é que é está 10 anos aí jogando mudou muito o futebol ou não é mais para um zagueiro né cara porque eu sempre falo que às vezes o pessoal olha um brasileiro e pensa um atacante às vezes um 10 para um zagueiro como é que é é mano graças a Deus é trabalho como eu falei eu tenho a oportunidade de jogar em todos os times que eu tive ser capitão no time que eu estava é comum aqui estou vendo no temporário você tem mais de 40 jogos isso é um negócio pesado pra caramba graças a Deus então quer dizer fiquei aqui porque também tenho negócios no país tá ligado então isso ajuda ainda ainda do futebol o trabalho né então mais 10 anos aí passando por diversos clubes diferentes como é que é teu momento hoje porque você está com 38 39 39 cada ano esse ano eu falei com minha esposa esse ano eu não jogo mais não mas aí sempre aparece aparece time para jogar mano aí eu falei ah eu vou jogar um ano mais então é porque pô eu imagino dentro da minha ignorância que você já seja um cara muito conhecido aí né porque sim sou muito conhecido em qualquer lugar graças a Deus e agora quando você chegou já tinha negócio na Guatemala ou não ou foi algo que você foi desenvolvendo ao longo do tempo algo que eu fui desenvolvendo com o tempo mas isso é o que mas pensando já no pós-futebol ou foi pensando no pós-futebol pensando no pós-futebol eu fiquei eu joguei em Salvador em Honduras os países são muito bonitos mas Guatemala aqui é lindo demais o país é um país muito perigoso mas assim a cultura eu moro numa cidade de Guatemala na capital do país tem clima tem frio tem praia tem calor não aqui eu estou muito feliz no país minha família está adaptada aqui no país já ou seja você você chega a voltar muito pro Brasil aqui ou não porque você fica até imaginando um cara que está 20 anos fora assim que já tem família daí e tudo normalmente eu vou as férias de junho maio e junho é porque até você eu sempre brinco com o pessoal que já está muito tempo em Centro-América que às vezes sai um espanhol automático porque já está tão acostumbrado com a realidade imagino eu que já tenho quase 20 anos falando espanhol está melhor que alguns que estão às vezes dois já estão atropelando tudo mas tem um acento já tem um acento um pouco diferente já não sai um cariocão um capixabão agora com tanto tempo você nunca teve oportunidade eventualmente de voltar pra cá e pra outras regiões ou foi algo que foi acontecendo foi indo você fica 20 anos assim profissional fora eu nunca busquei outra forma de sair do país por quê? porque aqui normalmente no Brasil são campeonatos estaduais Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Série B aqui não aqui são temporadas de cinco meses então você assina um contrato de dez meses então você só não joga as férias de maio e junho então você quer dizer então você tem trabalho por dez meses e um ano coisa que no Brasil quem viveu é uma realidade de capixaba é a brasileira é mais difícil ainda a capixaba imagina eu no campeonato capixaba joga o campeonato capixaba em dois meses depois dois meses que posso fazer depois posso ficar sem time acontece muito com os brasileiros jogador aqui não aqui graças a Deus você assina um contrato anual de dez meses só as férias de maio e junho só que maio e junho está de férias quer dizer tem trabalho para todo ano agora como é que você manteve nativa até condicionado físico e psicologicamente tanto tempo porque é meio raro ver um cara com 39 nativa graças a Deus eu não bebo não estou na noite sou cara de casa isso você acha que atribui que hoje faz com que você seja convidado ainda para estar jogando em alto nível graças a Deus isso aqui me ajuda a ter 38 tonos inativo e agora eu sempre vejo que nesses mercados é relativamente comum eu pergunto como é que vai um brasileiro para esses lugares foi um pouco diferente do seu caso foi para México mas sempre alguém falando ah um amigo meu jogava lá me convidou e aí me puxou você levou muito brasileiro para a América Central? já levei e já não que levei conheci muitos ajudei muitos aqui no país em tema de que às vezes é mais fácil são enganados por falsos empresários chegam já passou muito brasileiro na minha casa na época tinha uns 5 brasileiros em casa só um fim de ano lá porque não tinha onde ir os moleques para voltar ao Brasil e aqui não sou brasileiro ajudo colombiano buscar time quem pode ajudar com seu time aqui são só 4 estrangeiros são só 4 no México por exemplo são 8 o teu negócio é um hotel no fim das contas ou não? rapaz se contasse cada história de brasileiro que a chegada aqui no país porque o teu foi não sei em 20 anos foi tudo tranquilo de fora de gramado ou não para ti porque rapaz foi tudo tranquilo graças a Deus e não tenho muito o que reclamar não do futebol não graças a Deus se conheci muita gente tu um problema há pouco tempo eu tive um problema com o time de futebol com o tema do salário mas graças a Deus se solucionou se resolveu o que é muito raro para ouvir de alguém que tem 20 anos de profissional até mais que isso é bem incomum infelizmente para a maioria que nem você falou vai muito moleque aí quebra a cara que aqui também como todo lugar tem muitos falsos empresários e aqui no país tem brasileiro por aqui traz empresário e enganando jogador no Brasil eu entrevisto os que estão na ativa os que tiveram problema acabam não sabendo acho que acaba sabendo isso sempre tem jogador que tem problema agora em 20 anos eu sempre estou batendo muito nessa tecla que para mim é tempo para caramba você falou que o futebol não mudou muito ainda na Guatemala o futebol lastimosamente o futebol na Guatemala não mudou muito foi piorando desde quando eu cheguei por isso o Guatemala ainda não tem o Mundial não foi disputar o Mundial mas é mais porque por não ser o primeiro esporte do país é o primeiro esporte do país mas é o primeiro tem muita corrupção no país aqui em termos de futebol porque é uma pena porque está perto colado no México literalmente colado no México colado no México fronteira e o México está mostrando por decisões que eu não sempre concordo da forma que eles estão querendo organizar a liga eventualmente até chegando com os Estados Unidos mas está querendo crescer México sempre quer crescer e México quer ser sempre o melhor sempre o melhor futebol daqui do país apesar que os Estados Unidos não sei como liga mas de time às vezes acho que logo logo vai ter time americano no Mundial eu também acho que sim o futebol dos Estados Unidos cresceu bastante nada nada o Vela dos dois mexicanos mais famosos que a gente da atualidade estão nos Estados Unidos o futebol dos Estados Unidos quando eu cheguei nem existia só o futebol americano agora depois invertiram muito dinheiro nos estádios e começaram a crescer crescer e agora estou dizendo que já estamos quase chegando no futebol mexicano sempre que se enfrentam os times na verdade o futebol mexicano é superior ainda mas chega o momento que vão estar igual para igual sim pelo menos na média sim ele é melhor o mexicano mas realmente tem time americano que está tão bem organizado com tanta grana que vai esse ano o Los Angeles futebol clube acho que levou para os pênaltis a decisão com o time mexicano então foi muito muito colado agora você falou que aí o futebol decaiu da região quem é que cresce então no fim das contas com a América Central quem é que cresce muito depois por exemplo o futebol de Panamá cresceu muito o Panamá faltou mundial cresceu o futebol de Honduras cresceu o Costa Rica vai crescendo sempre agora é Salvador um pouco e Guatemala ainda não falta muito é porque eu até falei como eu estava falando acho que tem colocado mais cara de Guatemala cada vez mais até porque tem muito brasileiro na Guatemala o Guatemala está aí na Gold Cup jogando agora nem sei se acho que é hoje está jogando o Guatemala claro não é para ganhar o time o Quedo Fora jogou no fim de semana domingo acho que está tendo o jogo do pessoal que foi eliminado também eu não sei para que tem esses jogos não tem importância nenhuma já é eliminado ninguém tinha expectativa de avançar também mas classificou outros países não classificaram os países não classificaram esse é o problema o futebol de Guatemala como eu falei que falta invertir na categoria de base a categoria de base é o que faz o futuro do futebol aqui muito pouco por exemplo pela pandemia não tem nem forças básicas mais não pode no país imagina um retrocesso ainda mais grande não entendi ah não pode ter agora não pode só tem o torneio só dos profissionais para baixo não tem ou seja juniores que seria juniores não tem sub-20 aqui é sub-20 sub-17 menos quer dizer essa categoria é no sub-15 menos ou seja vai ter um reflexo claríssimo nos próximos campeonatos de base sub-20 com o Kaká vai ter um caso não vai ter agora até curiosidade o que você faz além da bola já pensando fora é ligado a futebol ou não tem nada a ver não tem nada a ver com futebol eu sei falar com minha esposa que estou cansado de futebol depois assim não estou cansado agora mas quando deixo de futebol não quero saber mais nada eu falo com ela eu quero dedicar minha família outras coisas estar um pouco longe de futebol porque eu passava muito tempo longe longe da minha esposa longe dos meus filhos longe da minha família do Brasil quer dizer são anos assim apesar de ser em Guatemala eu vivo em outros estados tenho que virar fim de semana para minha casa ou minha esposa vem me visitar são pouquíssimos os países que dá para jogar e voltar para casa todo dia eu vejo aqui no canal eu falo com gente do mundo todo sei lá Hong Kong Bahrein mas dá para contar na mão realmente quanto são Andorra o resto você viaja muito e é uma abdicação é um negócio complicado é assim tem países que se pode fazer tem lugares que não ficar longe da família eu já fiquei muito tempo então eu falo com minha esposa que não quero saber mais não depois deixo isso aqui não quero mais estar longe de vocês não e bom é que eu pensei com tanto histórico de futebol numa região diferente muita gente deve ter questionado não vai virar agente não vai virar empresário treinador assim é sempre tem amigos que falam me ajuda aí com o time aí então eu trato de ajudar mas assim sem compromisso sem nada tá ligado ajuda da forma que posso ajudar sempre as pessoas aqui no país e mais assim não quero estar ligado muito nisso não até agora não agora vamos lá você falou que você se cuidou não é da noite nem nada por isso que justifica estar 20 anos mas tecnicamente dentro de campo o que que te fez ficar jogar quase sempre mais de 40 jogos todos os torneios digo por times diferentes é ter estilo de jogo é confiança que o pessoal tem digo porque é raro ter alguém que tem tantos jogos todas as temporadas como você assim né é tenho muita confiança graças a Deus é trabalho com muitos treinadores tenho muita confiança eles mesmo são os primeiros a me ligar pra trabalhar com eles agora eu tô com um treinador aqui que eu acabo de ser campeão em 2019 com ele então ele me chamou pra vir pra cá com ele porque a gente foi campeão eu tô na segunda divisão do futebol do país aqui agora eu fui em 2019 fui campeão com ele e a gente subiu o time pra primeira divisão joguei esse ano a primeira divisão e ele me chamou pra vir pro time dele na segunda divisão outra vez tenho confiança na chamada eu coloquei Deportivo Atuapa então você não tá nele você tá indo pra outro clube não, eu saí ano passado depois do Atuapa eu tô no Sanarate agora opa, então vou ter que atualizar a chamada tá bem, não dá nada não dá mas assim foi depois do Atuapa a gente foi campeão em 2019 subi de segunda a primeira que seria no Brasil aqui é primeira divisão e liga nacional então a gente foi campeão joguei com a Atuapa e agora voltei o time aqui pra tentar subir o time também ou seja você lê em tudo vira referência de rede de acesso no fim das contas eu vivo de referência de referência porque como eu falei o futebol daqui me é dado muita coisa e eu sigo dando muito a futebol agora onde você vamos lá referência imagina pra quem é região tendo passado por México tipo passado por Morelia por exemplo chama atenção mas dessas passagens todas onde é que você teve uma marca mais forte conquistas é no Aliança ou não tem nada a ver é na Guatemala aqui na Guatemala na Guatemala e também eu tive um time chamado Deportivo Sábio em Honduras a gente subiu o time pra primeira divisão e aí o pessoal acaba sabendo desse histórico todo e te chamando também por causa disso né é chamando que disso fim de conta eu posso falar pra você que aqui na primeira divisão do país aqui são 12 times só então se você faz uma coisa boa todo mundo sabe se você faz uma coisa mal todo mundo sabe também bom Cacho você não fez mal né pra estar 20 anos jogando graças a Deus graças a Deus não não é como no Brasil o país do Brasil é muito grande quer dizer estamos falando de campeonatos estaduais série B série C de Copa do Brasil estamos falando de muita coisa muitos treinadores mais de 500 times de futebol aqui não aqui na Guatemala por exemplo ou Centro América por aqui são 12 times solo 12 times solo por isso tudo que você faz bem todo mundo sabe eu não sei se tem virado tendência ou se foi o que aconteceu durante a pandemia mas foi bem equilibrado no torneio passado tanto que deu zebra na conquista o Santa Lúcia levou o torneio temporário foi bem equilibrado o time foi campeão tinha 3 brasileiros sim eu falei com Romário que não entrevistou a Rafinha tô pra entrevistar falei com Tales que é zagueiro também os Tales e os zagueirão foram campeões eles foram campeões no passado e é um time que ninguém esperava sim é acho que nem o próprio clube esperava nem o clube esperava nem o clube esperava um time que não inverte muito não tem salário alto mas montou um bom time qual que é o segredo aí pro time subir você que já virou esse rei do acesso em vários países quando até o pessoal te procura porque os estrangeiros devem fazer muita diferença certo? faz se estrangeiro faz muita diferença é uma combinação de um atacante um meia um zagueiro um goleiro o que que normalmente é a fórmula do sucesso rapaz por exemplo a fórmula do sucesso aqui é você ter uma boa base boa base assim um bom goleiro como você falou um bom zagueiro um bom meio campo e pelo menos dois bons atacantes mas o goleiro normalmente não é estrangeiro normalmente não é estrangeiro não aqui é mais difícil ser campeão na liga que eu estou agora do que na primeira aqui na liga que eu estou é difícil nas partidas são partidas muito complicadas a liga nacional é diferente é que normalmente toda divisão de acesso é mais brigada do que jogados né é mais brigada que brigada a coisa mas você como zagueiro você é o cara que bate ou não 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 eu sou um cara muito técnico na verdade eu sou de pé e graças a Deus eu sempre estou aportando gols eu gosto de fazer gol sempre posso fazer gol é temporada que eu faço bastante gols sim estou vendo aqui sei lá tirando aliás não não teve nenhuma temporada que você passou em branco não, não passou em branco tem temporada não, desde 2005 estou achando pelo menos que eu vi acho que é a única temporada que ainda tem gol o teu aqui mas é em pelo menos tem temporada que marcou em seis meses a primeira temporada porque são torneios apertura na apertura por exemplo em cinco meses tem sete gols cinco gols graças a Deus na temporada na temporada a gente foi campeão eu fiz dois gols na final na final de ida um gol e na final de volta outro gol ajuda a reforçar essa reputação de ser um cara que sabe jogar essas coisas pegou de cabeça graças a Deus bem interessante realmente é uma pena que você não segue no futebol como agente ou empresário porque realmente você conhece muito do futebol daí aqui conheço muito futebol conheço muitos jogadores conheço muita gente quem sabe minha esposa sempre fala não vai já começa a estudar estudar tudo já para tirar eu falo assim eu acho que não vou querer isso não não ela é mexicana não ela é salvadoreia salvadoreia é então porque pô realmente é um conhecimento de campo e extra campo muito raro mesmo para outros caras não sei se para de repente alguns mexicanos não sei mas eu lembro quando eu vi o teu perfil eu falei caramba o histórico desse cara é muito raro você ainda mantém contato com o pessoal dos outros países depois de tanto tempo tenho os moleques lá da minha época do Rio de Janeiro sempre a gente tem um grupo tem um grupo do futebol do México aqui tem quer dizer sempre temos os grupos assim da rapaziada que a gente foi jogar graças a Deus tu vai virar a gente ainda e a gente vai falar ainda depois disso se quiser você vai ver porque assim facilita né eu não sei se tem algum incentivo na Guatemala eu falei com gente de outros países que as vezes a própria confederação tem algum estímulo ajuda a virar treinador a virar agente alguma coisa ou outra não sei se é o caso na Guatemala né você falou que o pessoal não inverte tanto né como falaram não aqui não aqui não inverte tanto aqui você tem que fazer o seu curso ser treinador e tem que tocar a porta senão é por isso que acaba concentrando força em um outro clube ainda que não tenham sido campeões esse ano claro assim é pô bem interessante cara mais uma temporada então 21-22 você tá em outro time e pô se continuar mais a gente bate outros papos pra frente não se Deus quiser a gente vai estar a gente conversa aí mais se Deus quiser essa temporada for boa quente pra fim do ano a gente tá falando que o meu time foi campeão não duvide porque aqui eu falo nessa região eu tenho dado muita sorte falei com uns caras de clubes improváveis campeões e foram campeões então ah então você é o amuleto da sorte é quente sim sim vamos levar pra Centro-América pra ficar dando uns giros beleza isso aí eu vi aí eu vi aí nas entrevistas e eu pensei como é que ele fala com tanta gente de tanto lado é cara de pau mesmo é muito muitas comunicaciones do raponês aqui não mas é bom é bom porque também as pessoas conhecem também porque as pessoas você escuta fala de Europa né de país assim mas na verdade tem países que que são muito bons no futebol cara assim muito bom para viver não só Europa quer dizer como aqui na Guatemala é um país muito bom para viver uma vida muito boa aqui graças a Deus é então o canal também tá pra isso você vê que de futebol mesmo acabo sempre falando um pouco porque é pra dar visibilidade e quebrar nos paradigmas né você mesmo fala pô você veio do Olaria viveu bastante tempo mas você sabe que a realidade de calendário constância de regularidade de visibilidade é muito maior na América Central né e que às vezes um cara aqui no Brasil não vai ter ideia não vai ter ideia não vai ter ideia aqui e é time de futebol grande que paga muito bom dinheiro talvez não o salário mas você pode por aí ter sua casa própria seus negócios seus carros pode tratar de invertir um pouco o dinheiro que ganhou alguma coisa boa não se compara os soldos aqui do Centro-América ou do México por exemplo mas comparado está no Brasil porque no Brasil é um país muito grande com muito futebol a competência é muito grande é uma possibilidade muito boa isso que eu sempre gosto de divulgar porque eu sempre falo eu não quero expulsar os caras do país mas aqui realmente fora tem muita coisa que às vezes o pessoal não tem ideia e aí conhecendo um Juliano conhecendo uma gente conhecendo o outro vai vendo opa existem caminhos é você estava no Larica era do lado dos outros aqui grandes do Rio mas não tem a visibilidade então é difícil é difícil e a competência é muito difícil no Brasil de repente uma temporada muito mal e na outra temporada você não sabe onde você está jogando aqui de repente uma temporada mal mas já te conhece vai outra a coisa pode ficar melhor porque você pode jogar uma temporada depois e a coisa pode melhorar e você segue no seu caminho de vitória que assim seja essa temporada com a aposta do treinador que já te conhece o pessoal querendo esse acesso eu sempre falo que é difícil prever você mesmo falou quem é que sobe porque toda segunda edição de qualquer lugar é um momento super imprevisível é super imprevisível mas poxa que seja uma temporada muito boa para a gente marcar esse segundo papo mais para o final do ano imagino é se Deus quiser até o final do ano já começou com muita gente já pô é no do vídeo bom, você viu não é uma maravilha em qualquer coisa a gente tentamos um na charla espanhola depois também tem um canal meu em espanhol também que eu não estou dedicando tempo nele que eu estou fazendo e aprendeu onde espanhol ouvindo rock argentino caramba em sério mas olha só quando eu cheguei no México eu aprendi espanhol lendo e escutando música também é sim eu leia muito só leia coisa de esporte jornal de esporte e fofoca não leia nada de bom mas lendo as palavras não são diferentes não escutava música escutava bachata a bachata é uma música mais suave aqui no país tá ligado eu já gosto de um rockzinho mas o rockzinho do México não é tão pesado não dá pra entender melhor mas o que você tem de tempo de futebol eu tenho de ouvir rock então cara eu sou rock da América Latina inteira beleza que bom muito bom obrigado por ter compartilhado esse primeiro papo nosso uma história super incomum incrível não só de tempo de carreira mas fora de Brasil obrigado aí você pra entrevista e aí vamos vamos seguir aqui trabalhando igual você aí se Deus quiser pro fim do ano a gente tá conversando de novo aí contando uma história que essa temporada foi boa sim que isso é um grande apertura aí pra vocês segue a página do clube aí segue a gente aí qualquer coisa você precisar também quando for pro Brasil eu vou mandar uma camisa pra você aí daqui a pouco só que o pessoal tá falando vou ter que ter um armário novo aí mas ficaria muito feliz é sempre legal pra caramba a gente manda assim chegar no Brasil conversando aí tem que lembrar porque quando eu chego lá no Brasil eu sou dentro do aeroporto e caralho a bolsa sai pra tudo que é lado voando a mala, a roupa os moleques levam tudo não mas isso é estresse também pra mim é um prazer de estar compartilhando já é muito bom mas claro ficaria feliz valeu valeu Juliano um grande abraço um abração pra você fé com Deus você também tchau tchau